5, 4, 3, 2, 1 Tá começando mais um programa, Cidro Shopping. Você sabe o que é o Cidro Shopping? Ele surgiu de uma junção entre os sites MS Negócios e TV Planalto. O objetivo é aproximar o consumidor cidrolandense às ofertas do mercado local. Imóveis, automóveis e serviço, até a sua loja, seu produto. Se você tem algo para vender, nós temos a divulgação certa para você. Facebook, Instagram e site. Abaixo aqui, o Joel está colocando no nosso vídeo aqui já, o nosso contato. Beleza? Vamos para mais oferta essa semana? Vamos lá, Joel. Me sei que tem coisa boa. Tá bombando, meu filho! E essa casa, vou mostrar para você aqui agora, uma casa muito grande no centro de Cidrolândia, na rua Paraíba 134, quase em frente à praça, você já viu no comecinho. Essa casa tem quatro quartos, sendo três suítes, uma cozinha, um banheiro, a sala onde está nesse momento, duas varandas, dispensa, sala para o computador, escritório, na verdade, garagem para até quatro carros, é isso aí. Um terreno de 20 por 40. Vamos comigo que eu vou te mostrar aqui um pouquinho. Essa que a gente está é a sala. Aqui à sua direita você vai ver que está o escritório. Entrando mais adentro, uma cozinha ampla, como você pode acompanhar. Cabe a família inteira, mais de 30, 20. Põe a sogra, o tio, os cachorro, o papagaio, bastante gente. Lá no fundo você vê a lavanderia, meu filho e minha filha. E aqui para dentro, os três quartos da família. Vamos lá, chega aqui. Aqui é um quarto. Aqui é uma suíte, suíte do casal. Vamos para cá agora, meu filho. Tem mais um aqui também. Me acompanha aqui. É outro quarto, é outra suíte. Aqui é o terceiro quarto, é o suíte. Aqui é a salinha da bagunça, onde você põe tudo ali, né, meu filho? Está aí, ó. É a dispensa, a lavanderia junta aqui. Me acompanha aqui. Depois você sai daqui e vai sair na cozinha. Da cozinha você dá na primeira varanda, que a gente mencionou, são duas varandas. Até quatro carros, cadê aí, meu filho? Churrasqueira, tem outro banheiro ali fora. E aqui mais um quintalzinho no fundo, para você criar teu cachorro. Está fechadinho, está tudo prontinho, com cerca elétrico e tudo. Já está toda segurada. E está aqui o nosso amigo Herb, do telefone e o contato. E você pode ligar para ele. Falou? Ele tem um topete bem bonitinho assim. Você fala com ele que está interessado na casa, que ele vai te dar maiores detalhes deste imóvel. Beleza, pessoal? Vamos para mais um. Que eu estou indo, né? E vamos continuando com as ofertas do Cidro Shopping. Já pensou em morar perto de uma área verde como esta? Você não acredita? Então, vire um pouco a câmera aqui para a minha esquerda, filho. Aê! Olha só esse terreno que eu tenho para você. 12 por 30. São 360 metros quadrados para você fazer a casa dos seus sonhos. Está me vendo aqui, meu filho? Está não? Aqui, ó. Aqui, meu filho. Olha aqui! O endereço do imóvel, anota aí. Rua Dona Tutinha, número 255, no bairro Sol Nascente. Está perdendo... Opa! Você sabia que mamona faz mal? Se leva à morte? Olha aí, ó. É verdade, meu filho. Sai de perto! Olha a cobra! Está aqui o endereço do nosso amigo Evaldinho. Liga para ele, é o corretor responsável por esse terreno. 12 por 30, 360 metros quadrados. Está aqui o telefone embaixo. Você pode ligar para ele agora mesmo e fazer a sua oferta. Beleza? Maiores detalhes e valor. Fala com o nosso amigo Evaldinho. Já pensou em morar num lugar lindo desse? E detalhe, todos já moraram na sua lateral. As duas laterais moradas. Beleza? Vamos para mais ofertas do Cidro Shopping. Daqui a pouco tem mais. E agora eu estou vendendo para você uma D20, rapaz. Uma super D20. Mostra ela aí, meu irmão. Mostra aí. Cidro Shopping, trazendo as ofertas da nossa cidade. Perto de você, sem sair de casa. D20, 86 com direção hidráulica. Apenas 26 mil reais. É. Fala, D20, para você ir para a chacra. Para você ir para a fazenda. É um carro que tem pouca manutenção. Tá? Mostra aí, Jordão. Dá um take na D20 aí, meu filho. D20, 86. Está aqui embaixo do vídeo aqui. Põe aqui, meu filho. D20, 86. O ano com direção hidráulica. Apenas 26 mil, né, Lilica? E eu estou aqui com você com mais uma oferta do Cidro Shopping. Um terreno na rua Minas Gerais 747, medindo 10 por 40. Uma ótima oportunidade. Abaixo do seu vídeo já segue o nome e o contato do vendedor para você fazer a sua oferta. Aproveite para construir a casa dos seus sonhos num terreno espetacular como esse daqui. Entendeu? Você está me vendo aqui? Aqui, filho. Aqui. Achou? Sou eu, o abestado do Cidro Shopping. Essa aqui fosse quem? O Cidro Shopping. Menino. Então está aí, meu filho. Mais um superterreno para você. Aproveite as ofertas do Cidro Shopping. Mais esse terrenão lindo para você. Já tem até uns coqueiros na frente aí. Pode filmar aí, ó. Você já pode usar como decoração na frente da sua casa. Lá em casa eu fui colocar umas palmeiras dessas, gastei uma nota, rapaz. É caro esse negócio aí. Então está aqui o embaixo do seu vídeo, o telefone e o nome do responsável por esse terreno. Faça sua oferta e não perca. Um terreno de 10 por 40 na rua Minas Gerais, número 747. Pertinho de você, no centro. E vamos mostrar que tem mais ofertas para anunciar isso. Mais uma oferta do Cidro Shopping para você. Você tem um imóvel para vender? Um automóvel? Um produto? Um serviço? Uma empresa? Está aqui o nosso contato. Entra em contato com a gente que vamos até você anunciar o teu produto, o teu serviço, o teu imóvel, o teu automóvel. E a divulgação é por nossa conta. Facebook, Instagram e site. Valeu! Aproveita aí, mais uma oferta para você aqui na rua Paraíba, número 685. Mostra ali para a gente, ó. Estamos a duas quadras da avenida principal aqui, a Antero Lemes. E vamos aqui para dentro ver. E essa casa pode ser sua! Uma linda casa, você escolhe a pintura. Casa com todo de porcelanato, entra! Casa de porcelanato, a pintura, você vai escolher a cor que você quiser, tá? Ali, janela de blindex. É uma casa com três quartos, sendo uma suíte, copa, sala. Aqui onde eu estou aqui vai ser a copa, banheiro social, cozinha, garagem para dois carros, churrasqueira e lavabo. Mostra aí, meu filho! Aí, quer fazer um churrasquinho no final de semana com seus amigos? Tá aí, ó. É só fazer um churrasquinho, tá com seus amigos. Aqui você vem, tá? Faça uma carninha, entendeu? A garagem aqui para dois carros. Na verdade, cabe até três, quatro carros aqui, viu? Mas é isso aí. Vamos continuar aqui no quintal também, que já tem um fundo aqui muito legal aqui, ó. Vamos entrar de volta aqui, meu filho. Tem mais coisa para você? Aqui é um quarto para você aí. Lembrando que você escolhe a cor do quarto. Você escolhe a cor da parede, o teto, a cor que você quiser, meu filho. Quer pintar de cor de rosa, você pinta. Quer pintar de... Fica igual a capela, é um charmoso de rosa. Quer pintar de amarelo, eu estou pegando o quarto do Piu Piu, você pinta também. Porque ela vai ser sua, meu filho. Você escolhe a cor que você quiser. Mostra o porcelanato aí, meu filho. Aí, cada inteiro de porcelanato, olha o banheiro. Essa é a suíte. Janela de primeira linha, tá aqui. Vamos lá. Tá aí. E essa oferta do Cidro Shopping para você. Essa casa, a área total do terreno é 280 metros quadrados. E a área construída da casa, 152 metros quadrados. Mais detalhes, maior informação. Quer vir ver a casa? Tá interessado? Tá aqui, ó. Nosso amigo Evaldo Ferreira de Almeida Imóveis. Liga para ele. Tá aqui toda a informação, filho. Beleza? Semana que vem tem mais programa. E eu estou aí. E não esquece de falar com nós. E tem mais oferta. E deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, mais oferta para você. Tchau. 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 Tchau.